E aí amigos do YouTube, tudo bem com você? Sou Pedro Oliveira trazendo mais um vídeo pra você Vou falar aqui da CNH Digital que atualizou novamente E não sei como ficou porque eu vou fazer junto com você Acompanha o vídeo comigo, ela ficou assim ó Hoje eu fui, é surpresa pra mim, fui abrir minha carteira CNH Digital hoje E apareceu isso daqui né Aparece pra você entrar no site gov.br E vamos entrar pra ver o que acontece Bora lá comigo, acompanha o vídeo comigo Se você usa a CNH Digital, então acompanha o vídeo comigo Já deixa aquele like pra reforçar aqui o vídeo, pra reforçar o canal, beleza? Pra dar essa forcinha, bora lá? Então pessoal, hoje fui atualizar Aliás, eu fui abrir a minha CNH Digital e tive essa surpresa né Então, vamos ver como é que ela ficou Ela tá assim né Na hora que você abre aparece uma cidade lá na frente com vários carros E aparece escrito O documento tem acesso a seus documentos e controle de controle seus dados e serviços do trânsito Ao entrar você concorda com o nosso termo de responsabilidade Aí tá aqui, entrar Entrar com gov.br né Então vamos entrar aqui Tudo isso é novidade pra mim Porque até a semana passada ela tava normal Eu entrei aqui a semana passada e minha carteira tava normal Documento da minha moto, minha carteira, tudo legal Aí hoje aparece assim né E Vamos entrar aqui no site pra ver Eu nem lembro a minha CNH, mas eu tenho aqui o Toit ID Né, e pode ser que eu consiga Então vamos lá, vamos entrar aqui Entrar no site né Vamos ver se melhorou a qualidade Aí aparece aqui Gov.br Conta de acesso único do governo né Então vamos aqui digitar o meu CPF Aí você vem em próximo Eu já sou cadastrado Aí digita a senha né E entrar Esqueci minha senha Entrar com outro usuário Né Agora eu não lembro a minha senha Como é que eu faço aqui Eu não lembro a minha senha Dados pessoais Digita o CPF Nome completo Nossa, tudo de novo E-mail Não sou robô Meu Deus do céu Tudo isso de novo Se você já possui uma conta bancária Cria sua conta Nossa Você também pode cadastrar Por e-mail Internet de banco Certificado Digital Se você já possui um certificado digital Em nuvem Sem necessidade Do toque Clique na imagem ao lado Vamos lá Vamos clicar na imagem ao lado Ele está carregando aqui Tudo é novidade para a gente Quase todo ano Acho que como agora entrou 2020 E ela atualizou de novo Acho que essas informações aqui Acho que é para ficar mais seguro O aplicativo Mas não avisa nada para a gente Você vai entrar Acontece isso Ele fica carregando aqui Eu não lembro mais a minha senha Onde eu procurei Não sei onde eu coloquei E E eu preciso entrar aqui na minha conta Acessar as informações Ele ficou carregando aqui E Não sei se vai dar certo isso É complicado Digite seu CPF Nome completo Telefone e e-mail No formulário abaixo Aí fica isso aqui E não carrega mais Complicado Agora fechou Que isso Uma vez Boas-vindas Boas-vindas Ou gov.br Aí bora lá Aparece um molequinho falando aqui E está falando aqui Para os caras que são Que são muito surdos Sei lá Que tem dificuldade De ouvir Tem que aceitar os termos aqui Cancelar Continuar Digite seu CPF Nome completo Eu vou ter que digitar aqui E Não sou cadastrado Não é claro que sou cadastrado Aqui na minha carteira Vamos voltar aqui Entrar Você concorda com os termos Não lembra Minha senha mais Vou parar com o vídeo Aqui Então pessoal Eu tenho que fazer o cadastro aqui Porque eu não lembro A minha senha Poderia entrar direto Aqui Então vamos Vamos fazer o cadastro aqui Se é que eles estão pedindo cadastro Eu já tenho a minha carteira aqui Mas eu não lembro a senha E eu queria que entrar Com a minha digital aqui Só que eu não lembro Então vamos aqui Criar o meu cadastro Beleza Bora lá Cadastrar São quatro passos Para você Fazer o cadastro Como é novo o site Gov.br Por isso que precisa se cadastrar Então Digitar o CPF novamente Nome completo E-mail Telefone e e-mail Tá pessoal Atenção O telefone celular e o e-mail Garante maior segurança Na gestão da sua conta Então Vou clicar aqui em Não sou robô Pronto Li os termos e concordo E aceitar Vamos continuar Usuário não pode ser cadastrado Pois já possui Uma conta de acesso Tá vendo Então Eu já tenho a minha conta Então eu vou ter que voltar E acessar as informações Beleza Então vamos voltar Quero ver até onde isso vai dar Eu vou criar uma nova senha Para ver Para registrar Bora lá comigo Então vamos lá Eu esqueci minha senha Então para redefinir sua senha Informe seu CPF Beleza Não sou robô Vamos entrar aqui Pronto Agora Continuar Esqueci minha senha Escolha uma das opções Abaixo Para receber Seu pedido de confirmação Por e-mail Você receberá o link Por e-mail Prefiro confirmar Minha identidade Por e-mail De perguntas Sobre dados pessoais Trabalhistas E previdência Não por e-mail Vamos continuar Autorização de uso De dados pessoais Serviços Carteira digital De trânsito Este serviço Precisa utilizar As seguintes informações Pessoais Do seu cadastro Utilizar sua identidade Gov Seu nome Foto Seu endereço De e-mail Validado No gov.br Seu número De telefone Validado No gov.br A partir de sua aprovação A aplicação Acima Mencionada E a plataforma Gov.br Utilizarão As informações Listadas Acima Respeitando Os termos De uso E política De privacidade Autorizar De outro dispositivo E ao conseguir Este outro dispositivo Será desconectado Deseja conseguir Para o outro dispositivo Pronto Voltou minha carteira Aleluia Voltou minha carteira Que diabo que ela fez aqui Para que isso Toque para baixar O CNH Alça de novo A chave de acesso Repetir a chave de acesso Este documento Documento de cadastro Uma chave de acesso De quatro dígitos Para acessá-lo Leitor biométrico Claro Avaliar Você já adicionou Seu documento Com sucesso Deseja avaliar O aplicativo Mais tarde Pronto Está adicionada De novo Minha carteira Graças a Deus Espero que não volte mais Que não mude mais Que isso é trabalhoso É muito difícil Não sei porque fizeram Esse site Não sei para que serve Não sei qual é O sentido disso Mas já estava aqui A minha conta Pediram para fazer De novo Entrar no BR Desse ponto BR Gov.br Então minha carteira Já estava adicionada aqui Agora eu entrei novamente Só falando para você Que atualizou em 2019 Atualizou agora E eu não sei Para que essas mudanças Porque não muda nada Agora vamos ter que adicionar Novamente O documento Aqui do seu automóvel Porque Já estava tudo atualizado O que eles tinham que fazer Atualizar o site Automaticamente Como a sua carteira Já estava aqui Automaticamente Já passava para lá Mas não Você tem que fazer Tudo de novo Cadastrar tudo de novo Não achei legal Isso daqui não Vou encerrar o vídeo Por aqui Demorou um tempão Vou até cortar as partes Que eu fiquei calado Aqui porque isso Isso gera muito Transtorno aqui Para nós A carteira já estava aqui E agora vamos ter que Fazer tudo de novo É isso pessoal O vídeo é isso Se você gostou Se você Obrigado Você ter assistido Até aqui Se você gostou Deixa aquele like Inscreva-se no canal Se não é inscrito Beleza Porque isso ajuda Muita gente Valeu Obrigado